Música Oi gente, hoje é 10 de outubro e a gente está voltando do 7º Congresso Internacional de Ciberjornalismo que aconteceu esse ano aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O que a gente está levando na mala, além de compotas e especiarias? Isso mesmo, muita experiência e coisa para contar. Fala mais Juliana. E não, e não foi só o Congresso, teve turismo também. A gente aproveitou para conhecer os pontos turísticos da cidade, fomos em algumas feiras, muitas feiras na verdade. E olha só a minha foto aí de cowboy, também tem Rodrigo aí na feira, comprando várias budigangas para a família. E depois a gente resolveu ir no parque, que é a principal atração da cidade, só que dava um calor impraticável, a gente não conseguiu subir morro nenhum, não conseguiu conhecer praticamente nada. Só essa família de capivara, vê só as capivaras, como elas são fofinhas. Mas e aí Rodrigo, conta para a gente do Congresso, que foi o que a gente foi fazer em Campo Grande, né? É isso mesmo, Juliana, eu estou aqui cansado, sentado no chão do aeroporto, esperando o meu avião, mas eu falo para você que está me assistindo de tudo o que aconteceu nesse Congresso Internacional de Cyberjornalismo aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Olha só, nós apresentamos o nosso trabalho de fusão e memória do projeto Grael. Você conhece os irmãos velejadores? Eles têm um projeto em Niterói que atende a crianças carentes. Então nós fizemos um web documentário interativo, usando o material audiovisual deles, imagens também gravadas pela nossa equipe. Nós criamos esse web documentário, fizemos um artigo e fomos apresentar o nosso trabalho aqui no Congresso de Cyberjornalismo. Nós fomos bem avaliados, ainda bem que eu estava com medinho desse povo, mas foi muito legal, foi enriquecedor, aprendemos várias coisas, assistimos muitos trabalhos legais e foi assim uma semana maravilhosa aqui em Campo Grande. Última chamada para o Rio de Janeiro. Ih, meu Deus, é o nosso voo! Ih, gente, é meu voo! Eu tenho que correr, porque esse carrinho é só de figuração. Eu tenho umas quatro escadas rolandes pra pegar, levar as ruas, uma lembrança da família e ir pro Rio que amanhã tem aula.